Cinco horas da manhã, primeiro de janeiro Geral querendo dormir e eu querendo salseiro Vou botar ela de quarto com a cara no travesseiro Só catucadão com força e puxada de cabelo Vou botar ela de quarto com a cara no travesseiro Só catucadão com força e puxada de cabelo Só catucadão com força e puxada de cabelo Só catucadão com força e puxada de cabelo Cinco horas da manhã, primeiro de janeiro Geral querendo dormir e eu querendo salseiro Vou botar ela de quarto com a cara no travesseiro Só catucadão com força e puxada de cabelo Cinco horas da manhã, primeiro de janeiro Geral querendo dormir e eu querendo salseiro Vou botar ela de quarto com a cara no travesseiro Só catucadão com força e puxada de cabelo Vou botar ela de quarto com a cara no travesseiro Só catucadão com força e puxada de cabelo Só catucadão com força e puxada de cabelo Cinco horas da manhã, primeiro de janeiro Geral querendo dormir e eu querendo salseiro Vou botar ela de quarto com a cara no travesseiro Só catucadão com força e puxada de cabelo Só catucadão com força e puxada de cabelo Vou botar ela de quarto com a cara no travesseiro Só catucadão com força e puxada de cabelo Só catucadão com força e puxada de cabelo Só catucadão com força e puxada de cabelo Só catucadão com força e puxada de cabelo